Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de janeiro de 2024. Eu sou o Thunder, toco o Rafa aqui, pra gente falar de Cherry Magic, um bom anime de BL que estreou essa temporada, onde temos aqui o Adachi, que é um cara que chegou aos seus 30 anos virgem. Então ele conseguiu passar a barreira dos 30, sem pegar ninguém, sem fazer nada, e tudo isso fez ele desenvolver poderes de ler mente toda vez que ele toca em alguém. E aí ele descobre que o chefe bonitão dele, que trampa com ele, tem uma certa queda, ou melhor, um certo precipício, um abismo de vontade de ficar com ele. E aí a gente começa a história conhecendo esse chefe dele, né, o Kurosawa. Não, não, chefe, é um amigo de trampo mesmo. É só um colega de trabalho. É, é isso mesmo, eu confundi. E agora a gente vai ver, eles interagindo, eles se conhecendo, eles tomando banho junto, eles indo comer, eles dormindo na garratinha, quase isso. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Cadê esse áudio do Igor? Só ele, mano, eu pulo esse só. Só ele, mano. Maldito! Vou pedir pra ele instalar aqui no Discord. Cara, o que eu mais gostei que esse é um anime que passou no teste do BL. Primeiro de tudo, ele não é criminoso, porque por algum bom motivo, parece que BL adora fazer bingo em criminalidade, né, ele gosta de pegar pelo menos uns 5, 7 artigos pra ser uma história criminosa e tem uma boa produção. Porque tem alguns que até não tem tanto crime, mas tem uma produção horrorosa. E essa aqui é uma produção bacana, bem funcional, funcionou muito bem pra contar essa história. Que bom, fico feliz. Mas é, eu me surpreendi até mais com a produção, porque no trailer já tava pensando, pô, a historinha é meio tosca no papel, mas não parece pra coisa do mundo. Só quero ver porque a produção não parecia lá com muito esmero, com muita qualidade, mas até que tem. Os designs são relativamente consistentes, ou quando não são todos, tentam esforçar pra deixar bonito. A linha de pensamento dos personagens, os diálogos, são bem ok, e assim, como o BL normalmente e infelizmente tende a ir pra um lado mais errado das ideias, vê que esse aqui não tá indo pra esse lado e tá, inclusive, indo mais na vibe sessactomiana e giving de ser um pouquinho mais pé no chão, ser um pouquinho mais saudável, pelo menos, inclusive. Eu acho que ele faz um bom trabalho, até pra, inclusive, não forçar tanto a química de amor dos personagens, mas sim como colegas. Tudo bem que o Curoçal adoraria forçar mais essa química. Ele vai forçar com outras coisas, enfim, mas enfim. Que isso, calma! Não forçou a linguiça em ninguém, calma. Não, mas o pensamento dele, irmão do céu! Ah, mas na nossa cabeça ninguém é santo, Sandor. Ninguém é santo! Mas, pois é, tudo que ele pensava de ser um pouco mais incisivo, mais intenso, era dentro da cabeça dele, né? E, obviamente, como o Adati, ele tem o poder de ler mentes, ficava por lá mesmo e tá tudo certo. Mas ele, né, agindo e interagindo foi de boa, foi suavaço, suavaço. Tanto que o Cusão da história, o primeiro episódio, é o Adati, né? Que não aceita a ajuda de um brother, não aceita... Nananana, o Cusão é o chefe dando o cupom vencido pra eles. Ah, mas aí já é intrínseco. O chefe sendo Cusão, isso daí é mais uma terça-feira, né? Você também! Você também! O que é um chefe se não é um grandissíssimo pé no saco? É, eu sei como é. Pois é. Mas, de fato, de fato, o maior vilão da história até então foi ele que deu o bagulho vencido e criou uma situação chata. Complicado, complicado. Mas eu gosto, cara, eu gostei desse setup inicial aqui de personagem, como você tem esse personagem, né? O Cusão é um poço de um homem bonitão, centrado, profissional, não sei o quê. Ele é muito querido por conta disso, ou muito admirado por conta disso. Aí você tem o estereótipo do Adati, que é uma pessoa muito mais introspectiva. E essa introspecção atrapalha a interação com outras pessoas e força até alguns erros. Porque algumas pessoas tentam se conectar a ele e ele tem o dilema do porco espinho. Olha só, vamos trazer mais profundidade na conversa, né? Fazer instrumento... Daqui a pouco eu tô falando de instrumentalização, mano. Que isso! Mas você tem esse setup interessante desses dois personagens. Flui muito bem a narrativa pra fazer essa interação que é um pouco mais difícil. E ela consegue ser um pouco mais dinâmica pra entender mais de algumas parcelas de pensamento por conta da ideia de, obviamente, ler pensamentos. E ele usa bem isso daí, ele não fica forçando a todo momento. Ó, meu Deus, vou ler a mente dele a todo momento. Ou até quando ele tenta fazer isso, dar com burros na água. Então é um bom começo, cara. Um começo bem gostosinho. Bem pezinho no chão. Bem passo a passo. Fez bem o beabá dele. Inclusive, se permitindo fazer isso, porque é um episódio que tem uma dinâmica muito entre esses dois personagens. Boa parte dele é os dois interagindo. Então eles já jogam direto e setam direto o que importa aqui, que é os dois protagonistas. E a obra é justamente sobre isso. Então ele fez o beabá bem redondinho, bem bonitinho. Um bom primeiro episódio. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Você gosta de assistir mais animes ou tentou dar mais chances de animes de BL do que eu, né? É, mas normalmente eu vou para os que eu vejo que dá certo. Tipo, Sasaki, Tomiano, Given. Esse aqui, eu não sei se eu vou assistir, mas porque eu tô com uma... Já considerava coisas pra ver. Mas, quem sabe, dá mais chances pra mais episódios. Porque quem é filho de BL, provavelmente vai gostar. Sim. Aí, só pra ser um pouco didático, se você não entendeu nada o que é BL até agora, é Boys Lover, né? Tipo, que são o gênero de animes de garotos se pegando, basicamente. Então, só pra ser um pouco mais didático aqui. Eu fiquei falando BL, BL, BL. Eu esqueci que às vezes é bom explicar alguns termos. Mas, de qualquer forma, pra quem gosta desse tipo de anime, ou quer dar uma chance pra esse tipo de anime, tá aí, mandaram bem no começo, nesse primeiro episódio. E também, se você quiser colecionar figuras, a gente tem o caminho certo pra vocês aqui com o Japan in the Box, o parceiro do canal, onde tem muitas figuras lançamentos do Japão. E você pode usar o código CDT300 pra ter 300 ienes de desconto em cada figura que vocês quiserem adquirir. E é isso. Gear Magic, uma boa estreia. E se você quiser mais estreias aqui, continua acompanhando o nosso trabalho, porque estamos fazendo um vídeo por dia pra falar das estreias da temporada. Tá aqui o link aqui em cima. Ou se vocês quiserem também acompanhar nossas gravações ao vivo na nossa Twitch. Nós fazemos live de segunda a sábado, a partir das duas, lá na Twitch. Tem que procurar, porque eu não posso colocar link aqui. O YouTube não deixa. Então é só procurar achar de trovão. Talvez a gente esteja ao vivo agora, neste momento que você está vendo esse vídeo. Dá uma passadinha lá. Já se segue lá também. Tá tudo certo. E é isso. Se você gostou, dá um joinha. Compartilha com todo mundo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. E eu ficando por aqui. Um bom aniversário.